Hoje é o dia O lugar para o baby sentar atrás Tem a outra ali, cordeiro rosinha Nossa, essa aqui vem com uma bicicletinha Essa é a bagulha até toda abaixada para ela Tem até as fitinhas para brincar um pouco Sucesso total, me empurra, meu amor Pronto, aprovado Vamos levar essa